Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Vai tomar no cu véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo Vai tomar no cu véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Vai tomar no cu véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo Vai tomar no cu véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo Vai tomar no cu véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo Vai tomar no cu véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo Vai tomar no cu véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo Vai tomar no cu véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Vai tomar no cu véia do diabo, ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz Aqui não tá chovendo, tem telhado na casa Tá chovendo Tá chovendo